O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos, não sei se vocês estavam realmente atentos, mas a cena do evangelho de hoje é extremamente comovente. Haja vista para perceber a profundidade do fato, é necessário reconhecer quem era ou sintonizar um leproso na época de Jesus. Era alguém que nós podemos considerar como morto, para a sociedade não existia. Alguém que devia estar sempre a margem, lar afastado de tudo e de todos. A cena é comovente porque esse homem rompe com essa estrutura e se aproxima do Senhor. Nós escutamos no salmo responsorial e rezamos, cantamos. Senhor, sois para mim alegria e refúgio. Por isso, em Jesus no evangelho, nós percebemos que somente o mestre foi o refúgio para aquele leproso, mais ninguém. Nessa mesma condição, muitas vezes nós estamos em nossa vida. Em um dado momento da nossa história, devido às contingências do dia a dia, devido às coisas que nos acontecem só no Senhor e em mais ninguém. Como aquele leproso, nós encontraremos refúgio. E por isso, que o evangelho é altamente comovente. Por outro lado, o evangelho também nos compromete. Na atitude de Jesus, nós devemos ser um sinal do refúgio. E nós podemos. Claro e evidente que a cura, o milagre, acontece instantaneamente na cena. Mas nós podemos ser um refúgio e um sinal do refúgio de Deus nas atitudes que antecedem o milagre. Que são duas. Que nós podemos assim meditar, rezar e abraçar. Para também nós, e mais uma vez eu digo, sermos no mundo de hoje tão conturbado, com tanta maldade. Para sermos nós uma manifestação, um refúgio de Deus na vida das pessoas. Por outro lado, quando nós assim agimos, por outro lado, quando nós assim nos comportamos, na atitude do leproso, se desdobra diante de nós, aliás, aquele e aquela que realmente fez uma experiência com Deus. Quem teve uma experiência com Deus, necessariamente é missionário, começa a anunciar. A experiência com Deus foi tamanha. Que sai pelos poros, como a gente costuma dizer. Não precisa nem falar, nós evangelizamos somente pelo testemunho. E quando o testemunho está em sintonia com aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós falamos, pronto. é isso que atrai as pessoas para nossa comunidade, para nossa igreja. E portanto, meditemos tanto nas atitudes de Jesus, como na postura evangelizadora do leproso. Meditemos brevemente toda a liturgia da palavra, nesses dois momentos. Primeiro, mais uma vez eu insisto, claro que o impossível é obra de Deus. Não cabe a nós realizar o impossível. Não cabe a nós fazer algo como como nós escutamos no evangelho. Claro, isso é coisa de Deus. Mas o que antecede o milagre cabe a cada um de nós. Primeiro, essa atitude de Jesus devemos nós, sem sombra de dúvidas, copiar. Porque não sei se vocês se lembram, na catequese o que a gente aprende? Ser cristão é ser um outro? Um outro Cristo. Primeiro, antes do milagre, Jesus se permite. Ele permite que aquele homem se aproxime. Ele escuta aquele homem. E ao mesmo tempo, ele não só permite que o homem se aproxime. E não somente escuta, mas escuta de uma forma que tem todo o significado. E escuta com compaixão. E por isso, queridos irmãos, eu insisto, também nós podemos ser um sinal do refúgio de Deus. Quando, como Jesus, a gente tem um pouco de decência em parar, para ouvir com compaixão alguém que está precisando. Vocês sabem, não é preciso nem dizer, mas há irmãos nossos que têm que matar um leão todos os dias. A vida é difícil, não para nós apenas, mas para todos. Viver é lutar, sim. E, portanto, tantas pessoas necessitam dessa escuta de compaixão que nós podemos. O milagre, claro, não podemos fazer, mas uma coisa que eu tenho certeza, escutar com compaixão os irmãos e irmãos, é algo que nós podemos estar ao nosso alcance. Claro, vivemos em um mundo muito agitado, mas, eu digo uma coisa a vocês, nesse mundo cheio de barulho, aquele que tem a capacidade de escutar, é um verdadeiro herói. E, muitas vezes, as pessoas não querem que a gente resolva os problemas, porque elas sabem que nós não podemos. Mas, somente pelo fato da gente ouvir, a gente já contribui muito para que aquele problema seja amenizado. Depois, uma segunda atitude e postura de Jesus, que todos nós podemos fazer, é justamente ter essa disposição de tocar e rezar. Jesus tocou na ferida, mas não para fazer doer mais. Ele tocou com respeito. Ele tocou e disse, eu quero, seja curado. Essa oração do Senhor, mais uma vez, é algo, eu insisto, é algo que todos nós podemos fazer. Tocar na vida das pessoas, tocar nas feridas das pessoas e rezar sobre elas. Queridos irmãos, todos nós podemos. Não há nada de extraordinário nisso. Recomendar essas pessoas a Deus. Uma coisa que eu tenho certeza é que muitos de nós, quando nós saímos de nossas casas, para o grupo de oração, para a missa, para o texto, muitos outros nos param, nos caminham e dizem, reze por mim. Porque acreditam na nossa capacidade de dialogar com Deus. Portanto, é justamente isso que nosso Senhor nos ensina. O Senhor é refúgio, sim. E por isso, por Ele ser refúgio, devemos também nós ser um sinal desse refúgio. Com essas duas atitudes, que não é preciso ser super-homem, nem mulher é maravilha para fazer. Parar, ouvir com compaixão, tocar e rezar. Somente. É isso que o Senhor nos pede hoje. Na primeira leitura da missa de hoje, tirada do segundo livro dos reis, Nós encontramos esse encontro do profeta Eliseu, profeta do Antigo Testamento, claro, como vocês sabem, dos maiores, com esse homem, esse personagem pagão, que se chama Naamã. Existia um abismo entre os dois, não somente pela questão territorial e geográfica, mas das religiões. Como muitas vezes existe entre nós, somos quantas denominações cristãs? Somos católicos, protestantes, não sei o quê, evangélicos, não sei o quê. Qual é a abertura e a capacidade de diálogo que existe entre nós? Zero, ou quase, ou quase zero. Portanto, na época do profeta, era muito comum só fazer o bem, aqueles que eram do mesmo grupo, da mesma religião, da mesma comunidade. E o profeta Eliseu rompe com essa lógica, quando faz o bem a um pagão. Por isso, queridos irmãos, essa postura também devemos nós. Quem, padre, nós devemos ouvir com compaixão? Quem, padre, nós devemos tocar e rezar sobre as feridas? A todos, a toda e qualquer pessoa. Se tem algo que eu acredito e que vocês sabem, é impossível agradar a todos. É impossível agradar a todas. Claro, isso sim. Mas o que compete a nós é querer o bem a todos. É querer o bem a todas. Se vamos agradar, ótimo. Se não vamos, paciência. Paciência. O que compete a nós é querer e fazer o bem. Portanto, queridos irmãos e irmãs, é isso. Essas atitudes de Jesus, que hoje o Evangelho e a liturgia da Palavra nos comprometem. Por outro lado, como eu falei agora há pouco, Quando esse homem, leproso, anônimo e que recebe uma recomendação de Jesus de não falar nada a ninguém, Mas por ter feito essa experiência tão preciosa com o Senhor. Quando esse homem, encontra com o Senhor dessa forma, consequentemente, se torna um missionário, como eu falei agora há pouco. Passa a anunciar. E como nós escutamos na segunda leitura do Evangelho de hoje, não anuncia nem evangeliza, como diz o apóstolo, procurando vantagem para si. Mas gratuitamente. Gratuitamente. Anuncia e evangeliza, se compromete com a obra de nosso Senhor Jesus Cristo de graça. E é aí, onde, em nossas comunidades, a giripoca pia. As pessoas querem se comprometer, ótimo. Mas se não tiver foto no Instagram da paróquia, pronto. As pessoas querem se comprometer, ótimo. Mas se não tiver um reconhecimento público para aquilo que faz, pronto. As pessoas querem se comprometer, ótimo. Mas também, se não for padre, chamar, aí pronto. Aí é capaz. Do sino bater o dia inteiro e ninguém aparecer. Portanto, queridos irmãos, como São Paulo, anunciemos como esse leproso, mas na lógica paulina, sem procurar vantagens para si. Mas anunciemos por anunciar. Essa igreja centenária tem a graça de ser acompanhada pelos padres da comunidade católica Shalom. Uma santa, que vocês têm como baluarte, se chama Teresa d'Ávila, não é verdade? Certamente, eu vou chover no molhado, mas só para concluir. Existe um livro de Santa Teresa chamado Castelo Interior, não é verdade? Sim. Ou Moradas. Lá pelas tantas, daquelas sete moradas que fala a Teresa, ela diz algo muito significativo. Eu falo porque eu sou apaixonado por essa mulher. Ela diz, quanto mais a alma se aproxima de Deus, mais essa mesma alma deseja servir por servir. Servir por servir. Portanto, se nós não temos o desejo de servir por servir, é porque nossa alma está muito distante de Deus. A gente precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Porque quando nós encontramos o Senhor, o nosso comportamento, o nosso compromisso, a nossa atividade pastoral é de graça. Porque procura somente agradar a Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos fortaleça cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.